Bom família, depois de diversos e diversos e-mails, mensagens que eu recebi de pessoas dizendo assim Fábio, eu tenho uma área rural e eu tentei soldar, tenho marca X, marca Y, não consigo soldar a máquina parece que não solda ou eu não tô conseguindo resolvi fazer esse vídeo pra tirar de uma vez por todas a dúvida de quem não tá conseguindo soldar na área rural por que que acontece isso? A baixa tensão, aquela baixa rede, ela geralmente é baixa nunca é 220 geralmente, e eu medi lá e ela tá dando 200, 201, tem vez que tá dando 197 isso significa o que? Algumas inversoras não conseguem compensar essa diferença e não conseguem soldar então eu tô fazendo esse teste comparativo com uma outra inversora que eu já tinha há muito tempo que eu comprei ela aqui no canal, não vou falar a marca dela, mas vou mostrar ela lá pra vocês verem a diferença e ainda liga uma extensão de 100 metros, é isso mesmo, cabo PP 2,5 uma extensão fina, vocês vão ver aqui no vídeo, coloquei 100 metros de cabo ligado lá no vizinho até o local onde eu estou fazendo, pra vocês verem uma máquina dessa soldando com 100 metros de extensão, cabo 2,5 e vocês vão ver o resultado de duas inversoras apenas pra vocês entenderem o que que uma vai fazer e a outra vai fazer se liga, não perde um detalhe desse vídeo que pra você que quer soldar na área rural ou você que quer comprar uma maquininha pra soldar trator, soldar equipamentos aqui que vocês vão ver que show de bola essa Flamon 61 fiz o teste real pra vocês verem, vocês mesmos vão avaliar se vale a pena ou não o equipamento desse na área rural, então se liga aí e não perde nenhum detalhe desse vídeo então nós vamos ligar aqui na rede elétrica, aqui a rede que passa aqui na área rural é cabo 10 milímetros, a escada tá ali, eu vou ligar, desse jeito aqui eu vou enroscar uma perna em cada uma, é um cabo PP de 2,5, dois cabinhos, 2,5 nós vamos enroscar lá e dá uma olhada no tamanho do rolo, são 100 metros de cabo, olha o tamanho dessa extensão é um rolo fechado que eu comprei pra fazer a extensão pra mexer aqui então vamos ligar na rede, vamos descer com esses 100 metros até lá embaixo pra fazer o teste e ver um cabo 2,5, 100 metros como vai ser o resultado das inversoras então vamos lá! vamos lá! vamos lá! Bom, como eu mostrei para vocês, está aqui, está vendo? Tomadinha comum de 20 amperes, pode seguir o cabo. Aqui não tem energia, eu peguei no vizinho, o fio veio lá de cima, depois daquela casinha lá, são 100 metros de cabo para poder fazer o teste para vocês. Então eu quero fazer um teste para vocês verem a importância. Nós vamos usar aqui uma máquina de solda da marca X, não vou falar a marca dela, é uma máquina de solda de 130 amperes e a flama 161 que é 160 amperes. Então vamos colocar as duas para soldar, para vocês verem aqui na área rural e eu vou medir agora a tensão para ver como que está. Nós vamos medir com esse multímetro, minipa, eu já coloquei a escala aqui em 600, corrente alternada, eu vou segurar aqui a extensão para a gente ver o resultado aqui, para ver quanto que vai dar. Então está aqui, está dando 202, tem vezes que aqui dá 198, 197, 200, está vendo? 201, não chega a dar 220. Então vamos ver como que a máquina vai reagir. Então vou fazer uma solda com as duas para vocês verem, que o problema da área rural é exatamente isso, a corrente geralmente não chega a 220, 224, que seria o ideal. Mas vamos soldar aqui, vocês viram, está entre 200 e 201, então vamos soldar assim para vocês verem. Bom, então esse teste aqui, como vocês viram aí, está entre 200 e 201 volts, está abaixo do que é o sugerido. Então essa daqui é a Flama 161, e essa é de uma marca X de 130 amperes, é um equipamento de 130 amperes contra um de 160. Mas nós não vamos testar essa aqui em 160. Eu vou testar para você fazer uma solda normal, você vai aí na roça, na área rural, fazer uma solda aí com o eletro do 2,5-60-13. Então o teste é igual das duas, só para que vocês vejam. Vamos lá, coloquei, regulei ela aqui em 80 amperes, essa máquina. Vou deixar ela em 80 amperes. E vamos fazer uma solda, vou ligar ela aqui. Então, está ligado? Eu vou começar a fazer uma solda em 80 amperes com o cabo dela. Deixa eu ver qual que é aqui. Está aqui, olha. O cabo dela. Vou fazer aqui uma solda do lado aqui em 80 amperes. Bom, ela não consegue abrir o arco. Vamos colocar em 100 amperes agora. Bom, está querendo começar a abrir o arco. Vamos colocar em 130, que é o máximo dela. Ok. Então, claro pessoal, vocês estão vendo que eu estou usando também em condições extremas. Extensão de 100 metros de cabo 2,5. E ainda a tensão está baixa, está em 200. O que aconteceu? Em 80 ela não conseguiu abrir o arco. Em 100 ela começou a querer abrir o arco, mas não conseguia soldar. E em 130, que é o máximo. Deixa eu desligar ela aqui. Ela abriu o arco. E fez a solda. Tá? Agora, vamos desligar essa. Vamos ligar a Flamão 61. Na mesma extensão. Deixa eu ligar. Vamos colocar em 80 amperes. Ó, 80 amperes. Cadê o cabo dela? O cabo dela é maior, porque na verdade esse cabo... Esse cabo aqui, ele também, eu aumentei ele para poder trabalhar. Então, está aqui o cabo dela, ligado nela. Vamos lá, 80 amperes. Vou fazer do lado de cá que eu escrevi aqui, boxe, e vamos ver. Ok, fez a solda. Parece que até na mesma... Parece até que as duas ficaram iguais na amperagem. É linha 80. Agora eu vou fazer em 100 amperes. E agora eu vou regular em 130, até porque a outra é 130. Então, vamos lá, colocar em 130 também e fazer uma solda. É, não dá. Aí ficou forte demais. Acabou furando. Então, deixa eu mostrar aqui, tirar a câmera para vocês verem. Está aqui, ó. Então, é o que eu mostrei para vocês. Aqui, olha lá. Só começou a pipocar, ela não abriu. Em 100, ela começou a querer abrir. E aqui, em 130, ela conseguiu fazer o cordão de solda. É um cordãozinho legal. Aqui, em 80 amperes, pode ver que o cordão ficou idêntico. Por isso que eu achei na mão aqui, soldando, pessoal. Achei que ficou igualzinha. Você vê, essa em 80 e essa em 130. Aí, ó. Esse já ficou um cordão mais forte. Deu mais profundidade. Chegou a começar a querer furar a chapa aqui. E em 130 amperes, ela ficou forte demais. Tá aí, meus queridos? Então, é uma marca X. Não estou aqui para denigrir ninguém. Então, é só um teste, tá? Não é que ela não funciona, mas você viu que você tem que exigir mais dela para ela funcionar. E essa em 80 amperes, você consegue soldar com extensão de 100. Como eu mostrei, a extensão está ligada naquela casinha lá em cima. E aqui ainda está em uma extensão com cabo 2,5, que não é o ideal para nenhuma das duas. Mas eu fiz esse teste nela para vocês verem na área rural que vale muito a pena esse equipamento aqui. Que é um equipamento que tem um banco de capacitor que compensa essa falta de energia. E esse cabo tão longo assim, ó. Beleza, meus queridos? Então, eu espero ter ajudado aí, ó. Um teste aqui bem transparente para vocês verem na roça o que acontece quando você precisa soldar. Porque muita gente aí já tinha colocado no canal que leva a máquina para a roça, vai soldar. Não consegue soldar porque a máquina não abre o arco. Testado as duas maquininhas, 130 amperes você consegue fazer uma soldinha simples. Mas se precisar de uma solda maior, cortar uma chapa, tem que ser uma dessa aqui, ó. Então, tá aí. Recomendo, família. Forte abraço e um beijo no seu coração. Forte abraço e um beijo no seu coração.